Agora voltamos para agradecer a todos que tiveram acompanhado este programa, a todos que estão nas manifestações, a todos os partidos que se associaram à nossa causa, a todos os partidos que tiveram na declaração conjunta que foi feita em Maputo de apoio, digamos, às manifestações e também à declaração de rejeição dos resultados eleitorais anunciados pela CNE. Tanto agradecimentos a todo o povo no sindicato e dizer, mais uma vez, que estarei aí em Maputo, no dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro, se tirarem a minha vida, se balearem, ou então como dizem que há elementos que andam com roupas envenenadas para dar abraço ou com mãos para envenenar por aí fora, bom, estou disponível para levar esta missão avante, mas seja qual for, se houver eliminação física do venanço, quando eu chegar aí em Maputo, vocês sabem o que devem fazer. Sabem o que devem fazer. Se qualquer forma de colocar em risco a minha integridade física, quando chegar em Maputo, vocês sabem o que devem fazer. Meus irmãos, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Um forte abraço para todos. Um beijo. E tchau!